A CapTago executa obras de grandes dimensões. Ao longo dos anos de atividade, tem realizado vários trabalhos para câmaras e empresas de grande dimensão. Neste tipo de trabalhos, é exigido equipamentos de grande tecnologia e aplicação de técnicas e experiências. Realização de furos de grandes diâmetros, 600 milímetros e grandes profundidades. Método utilizado de perfuração circulação inversa. A cada metro de perfuração, retira-se a mostra. Aplicação de tubo próprio para furo geo-roscado, marca tubo ao furo.